27 de maio 7 e meia da manhã Saindo de Las Cabanas O dia está ótimo Hoje serão teoricamente 24 quilômetros Só na teoria, porque isso nunca tem batido Bom dia Ainda na manhã do dia 27 Décimo oitavo dia da caminhada Vou procurar andar sozinho hoje O máximo possível Música Chegando em Moncook É uma entrada simpática O lugar parece interessante Vamos ver se tomamos um chocolate aqui Música 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 Dia 28 27 Extensas plantações de trigo parece Trigo Música Já chegando em Loserte Olha o que nós encontramos aqui Cereja Vermelhinha Enorme Uma delícia Olha Olha que beleza Música 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 Estamos na praça de Loserte Depois do almoço O almoço foi uma saladinha com queijo de cabra e mel Música Música Tomando esse movimento todo aqui É isso aí Música Música Estamos em Loserte Essa é uma das cinco mais Uma das cem mais Belas cidades da fresca Música Música Essa é a vista É uma vista do Chamado Jardin do Peleram Música 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 São campos Música 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 Eu acho que aqui é a parte antiga da cidade Música É um lugar É um lugar bem bonito Música 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 Como é que foi a sopa de ervilha? Delícia, né? Falta agora a lasanha ali. Não, vem da lasanha. Amanhã do dia 28, estamos saindo de Lozerte, rumo a Moaçaque. Amanhã está clara e bonita, mas há alguma ameaça de chuva. Estou indo de sandália porque ainda não está bem o pé, mas tudo bem. 19º dia, a caminha de Moaçaque, amanhã um tanto tublada, mas tranquila. Amém. Amém. Dia 19, sábado. Que dia 19, 19º dia, sábado, dia 29 de maio. Faltam duas semanas. Estamos nos aproximando de Moaçaque. Está próximo, talvez, uns três quilômetros. Lá atrás vem Armando e Sueli. Próximo já de Moaçaque, deve faltar uns três quilômetros. Uns três quilômetros. Infelizmente não choveu e está tudo tranquilo. Foi longo o caminho, 25 quilômetros. Vamos ver mais, tudo correu bem. Até amanhã. Hoje, dia 29, 19º da nossa jornada, restam cinco. É isso aí. Restam cinco o quê? Restam 14 dias, duas semanas exatamente. É isso aí. E aí Amém. 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 Ao longo do rio Garone, ao fundo há usinas, ou há usinas nucleares. Agora vamos atravessar o Garone para a esquerda, depois dos 13 km, Música 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 De vez em quando se ouve aqui um estampido bem estranho, você sabe o que é? Música 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 Música